Antes da gente começar, esse vídeo aqui tem spoilers totais de Velozes e Furiosos 8. Se você ainda não assistiu, pausa o vídeo, vai lá assistir o filme inteiro e volta pra ver o vídeo. Roda a vinheta. Não, eu juro que eu não vou ser aquele cara chato que vai vir aqui e falar assim Ai, as cenas são muito mentirosas do filme onde você vê um carro voar, porque se o carro cai, a suspensão arregaça. Ai, daqui a pouco eles vão fazer Velozes e Furiosos desafio em Marte. Não, porque onde que teve tempo dele montar um carro com 4 mil cavalos e 200 quilos de torque? Não, eu não vou ser esse cara chato. Eu sou ultra fã da franquia de Velozes e Furiosos. E pra mim, quem vem falar que esses filmes são ruins por conta disso, são uns putas, uns babacas. O filme não se propõe a ser outra coisa além de um filme de ação. Não, um filme de ação despreocupado, um filme de ação divertido. É um erro você assistir um filme desse esperando um filme de arte, esperando um filme que contemple as razões da vida. Não é nada disso. É senta e relaxa, que nem já disse aquela famosíssima pensadora política relaxigosa. Não é por isso que o filme é ruim, muito pelo contrário. Um filme ruim é um filme que não se aceita, que não vê que é um filme de ação divertido e tenta ser um filme de arte, tenta ser um filme contemporâneo das ideias filosóficas, não é nada disso. Por exemplo, a gente tem dois filmes que tratam sobre aliens, sobre guerrear contra aliens. Um deles é o Alien e o outro é Independence Day. São dois filmes ultra divertidos, muito, muito, muito bons, mas cada um com o seu gênero, cada um com a sua espécie. Alien foi um filme revolucionário, que tratou o terror com aquela coisa que você não vê, aquela coisa que fica no escuro, fica à espreita. Independence Day é um filme de explosão, de ação, de porrada com trocadilho, Welcome to Earth. Não tem nada a ver um filme com o outro, mas os dois são bons em seus gêneros. Velozes e Furiosos é sim uma franquia excelente, muito boa, porque ela sabe o que ela é e não tenta ser outra coisa. Também não vou falar que Velozes e Furiosos 8 foi ruim, porque o Paul Walker não está nele, né? Descanse em paz, Paul Walker, Paul, Brian O'Connor, a gente gosta muito de vocês, só mencionaram você uma vez no filme inteiro. Não é por conta disso. Eu achei Velozes e Furiosos ruim por causa disso daqui, ó. O filme tem uma pitadinha de Sessão da Tarde que eu não gostei. Hobbs, Dwayne, Johnson, The Rock, passa um tempão no trailer, no filme, falando que vai espancar o Sean, 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 Jason Statham, 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 puta nome difícil, né? O personagem fictício dele. Bom, enfim, ele passa um tempão falando, eu vou te bater que não tambor, xeroqui, eu vou fazer isso com você, eu vou te espancar. E aí, de repente, ele fala uma coisa tão engraçada, mas tão engraçada que o Sean dá risada e eles viram amigos. É, tá bom. E não só isso, né? A gente lembra lá do Velozes e Furiosos, né? Do que o Don fala que quando ele pegar o Sean, ele vai fazer coisas que não existem palavras ainda para descrever o que eu vou fazer com ele. E aí, no final do filme, eles viram amigos. Tá bom, o Sean foi lá, resgatou o filho, né? Doutor Eto, tal, mas... Gente, vamos lembrar do Han? Ele matou o Han, tentou matar a Mia, o Brian, o filhinho do Brian. Ele matou a sangue frio o Han. E o irmão dele foi indiretamente, né, responsável pela morte da Gisele. Também conhecida agora como Mulher Maravilha. Mas e aí? Ficou tudo bem? Todo mundo é amiguinho? Vamos lembrar lá do primeiro filme do Velozes e Furiosos, né? Assalto, Don andando com uma escopeta, aquela coisa mais ZL, mais vai Corinthians. E agora todo mundo vira amiguinho no final, todo mundo sorri, todo mundo... Não sei, cara. O Don passa tantos filmes falando família, 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 família. E aí o cara trata os assassinos da família dele assim, então... Ficou uma coisa meio sem consequência, né? A única pessoa que morre no filme, além do cara do Game of Thrones, que foi uma morte brutal, aceito, né? A gente quer ver o Don aquilo, violento. A gente queria ver o Don pegar o Sean e fazer aquilo com o Sean. Mas fora isso, a única pessoa que morre é a brasileira, que na verdade a atriz é espanhola, né? Mas enfim, é a única que morre? Pô, só Brasil? Só que se ferra? Essa mudança do filme tornar uma coisa assim tão amigável, assim, tão sessão da tarde, não é legal. Mudanças são sim bem-vindas. Ainda mais numa franquia como Velozes e Furiosos, uma franquia tão longa, né? Vão ser dez filmes no total. E assim, a franquia já mostrou que sabe sim fazer mudanças muito bem. No quinto filme da série, A Operação Rio, que é filmada lá no Rio de Janeiro, a franquia mostrou que ela se transformou num filme unicamente de racha pra um filme de assalto, de golpe, né? Mais ou menos como lá, aquele filme que eu adoro, Uma Saída de Mestre. Tem dois atores, né? Do Saída de Mestre vieram agora pro Velozes e Furiosos. Agora, transformar uma franquia de ação, assim, numa coisa tão levinha, assim, né? Tão pra criança poder ir no cinema assistir, eu não gostei, galera, na moral. E outra coisa, né? Se a desculpa pro Brian se aposentar foi ele ter família, agora que o Dom tem família, ele também vai se aposentar? Se a atriz aí, a brasileira do filme, tava grávida desde a última vez que ela viu o Dom lá na Espanha, então quer dizer que no sétimo filme ela tava grávida, sem barriga. Inclusive, o bebê dela sobreviveu quando ela pulou da janela lá com o Hobbes? Na moral, fora desafio em Tóquio, que é como se fosse o Rock 5 da série, eu achei esse aqui o mais fraco da franquia. Lembrando que eu não sou o rei da verdade, tá? Tô apenas aqui dando a minha opinião, pode ser que você adorou esse filme, achou o melhor. Não quer dizer que você é mais inteligente do que eu, nem que eu sou mais inteligente que você, estamos só trocando ideia aqui, beleza? Espero que eles retomem um pouco o tom, assim, mais bandido do filme, né? Pros próximos aí, os próximos dois filmes que estão pra sair. E espero que eles tragam de volta, né? Em definitivo, o Léo e o Santos, que foi muito legal ver eles de novo, adorava o personagem deles. E agora a gente ficou sabendo que existia um final um pouquinho diferente, que só envolvia o personagem do T-Roc e o Sean, né? Mas o Vin Diesel, que é o produtor executivo da série, mandou cortar esse final. Talvez ele venha como final alternativo no Blu-ray, no DVD, e talvez tenha um tom um pouquinho mais sério, né? Do Robbs aí dando uma chegada no Sean, falando que vai quebrar ele, falando que vai atrás dele, alguma coisa assim do gênero, quem sabe até uma briga entre os dois. Vamos esperar pra ver, tomara que seja isso. Enfim, se você chegou até aqui, se você assistiu até aqui, agradeço demais a paciência por ter me assistido. Quero agradecer aí aos 800 inscritos. Galera, 800 inscritos em cinco meses. Muito obrigado. Estou muito feliz com a presença aqui de vocês. Tá bom, galera? Vou deixar minhas redes sociais aqui. Eu peço que você me siga, se você ainda não segue, curta o vídeo, espalha aí nas redes sociais. E ó, vou deixar aqui em cima, ó, um final alternativo pro filme do Logan que eu fiz. Animaçãozinha, assim, bem modesta, não sei animar, mas eu dei aí uma tentativa, tá? Num fanfic que eu fiz. E eu vou deixar um outro vídeo aqui pra você assistir com base nas suas visualizações. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos na próxima e tchau!